E a rola vai começar daqui, fechado? Vai ter que correr a arena toda, até aquele meu parceiro que tá filmando ali em cima, fechou parceiro? Vai até ali, atenção, 3, 2, 1, vai! 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 Isso, agora a rola tem que levantar. Vai chegar na rola também, tá super legal, tá? Tem que levantar do lugar, fazer ginástica e dar um grito. 3, 2, 1, vai! Vai, suba, fez! Vai tirar a palma da mão! Vai tirar a palma da mão! Vão gravar! Vão gravar! Vão gravar! Vão gravar! Tem que ir pracos na air! Tchau.